Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal. Estou aqui para fazer as premarcações para amanhã, aqui em uma hora primeiramente, onde hoje o mercado continuou com a sua tendência de baixa, muito embora a princípio estávamos pensando aqui que o mercado poderia corrigir até 50% dessa queda, visto que nós estávamos com a estrutura aqui para baixo, em boss, o mercado abriu já com esse gap de alta, então aqui a gente tinha um choke, uma possível troca de estrutura para fazer uma correção ao menos em 50% dessa movimentação, mas como o mercado está bem explosivo e para baixo, o mercado respeitou essa região aqui e aí veio capturar a liquidez dos fundos, quebrando mais uma estrutura, então está bem estressado mesmo aqui para baixo e amanhã o mercado pode continuar com a sua tendência de baixa, inclusive tomando a liquidez deste fundo. Pode dar compra? Claro que pode dar compra, mas precisamos de uma confirmação para quem gosta do risco, pode acontecer apenas um sweep, pode acontecer um sweep mercado já explodir, corrigir 50%, ou pode acontecer algo mais expressivo aqui para baixo, que denominamos de spring, e nesse spring a gente sempre aguarda uma maior confirmação, a gente aguarda o choke, certo? Então a gente aguarda esse tipo de movimentação que pode acontecer nesse fundo amanhã, tá? Mas muita tensão aqui para baixo, que o mercado pode chegar inclusive num imbalance, num desequilíbrio de 4 horas. Vamos dar uma olhada lá em 4 horas para fazer esse refinamento dessa região de desconto que temos aqui para baixo, né? Região aí, portanto, de demanda. O mercado está bem barato, né? Ou não, não sabemos, né? Mas sabemos que estamos numa zona de demanda, onde a gente procura por compras, mas no momento compras com confirmação. Então nós temos isto aqui, vamos fazer aquele refinamento, atenção, né? O mercado aqui mais acima a gente tem aqui um topo onde o mercado passou direto e reto, que o mercado pode, mais um pouquinho mais acima, ele pode trabalhar, né? Pode trabalhar dentro desse, desse breaker block que fica acima um pouco mais de 50% desse ferval gap de 4 horas, tá? Então vamos ver se o mercado vai dar uma oportunidade de compra, né? Aqui nessa região com confirmação, tá? O range é este que nós temos, podemos reduzir, obviamente, porque o mercado é fractal, né? Estamos falando aqui de 4 horas. Vamos dar uma jogada aqui. Eu vou para o 30 minutos, tá? Vou para o 30 minutos. Ó, quebra de estrutura. Então aqui a gente pode reduzir, 50% macro está aqui nessa, nesse maranhado aqui de liquidez. Deixa eu deixar essa cor aí. Aqui nós temos, portanto, o border block. Temos o ferval gap que está validando aí esse OB. Aqui é o boss. Inclusive, aqui, pelo 30 minutos, né? A troca de característica, né? É esse, esse topinho aqui. Aqui a gente tem ferval gap. Temos, óbvio, aqui nessa, bem próximo aqui, que o mercado, ele pode, inclusive, se der a compra aqui, olha só, o mercado está esboçando, portanto, um choke de correção, né? A gente tem isso aqui, choke interno. Ó, fez isso aqui. Caso o mercado abra, tentando fazer esse choke de correção, pode ser que teremos esse tipo de movimentação, o mercado bate aqui nessa base, nesse OB, e retorna, né? Para a região, para essa região aqui, onde pode ser que o mercado faça esse tipo de movimentação já a partir deste fundo. Mas nada impede de que o mercado, que ele faça, abra um gap aí de baixa, né? já nessa região, certo? E aí, para subir, a gente vai precisar desse tipo de movimentação que vocês estão cansados de saber, certo? Então, vamos ver se o mercado vai se comportar dessa maneira, né? Ou similar a essa movimentação. A gente também tem aqui, ó, esse camarada aqui, que é a confluência, né? A gente tem isso aqui, mas temos o Ferveli Gap lá em cima, tá? Então, temos possibilidades aí do mercado trabalhar dessa maneira, tá? Então, fiquem de olho, portanto, nessas possíveis movimentações no mini índice. Vamos dar uma olhada nos 15 minutos. Vamos fazer aí o refinamento, né? Se o 15 não virar, a gente está cansado de saber, né? Se o 15 não vira, não tem compra. Ó, dá para a gente fazer uma... um refinamento aqui no 15. Aqui. A gente já percebe que tem liquidez, né? Temos o Ferveli Gap, temos esse carinha aqui. E aí a gente tem liquidez. Nada impede também, né? De a gente fazer tudo isso aqui, porque são zonas, são regiões. Vou deixar isso aqui bem refinado. Lá em cima. Temos esse aqui. Então, vou ficar aqui pelos 5 minutos mesmo. São essas regiões aí de de oferta, né? Pode ser que o mercado trabalhe amanhã ou o mercado nem olhe para esse lado, tá, pessoal? Nem chegue aqui nessas regiões e já vai trabalhar aí com novas quebras de estruturas para baixo. Atenção para isso também. Se o mercado quebra, a gente vai ter outro range aqui para baixo, né? Então, uma premia desconto dentro dessa região aqui de fundo. E aí, a gente fica observando o que o mercado vai fazer. Porque com compras, se ele não der a compra aqui nessa confirmação, vamos ter que aguardar o rompimento do fundo. Não esqueçam de que o mercado vai sempre atrás de liquidez. Se temos uma liquidez muito próxima, né? Que possivelmente vai ser rompida amanhã, né? Vamos aguardar para ver. Certo, pessoal? Então, é isso. Se gostou do vídeo, deixe o seu like se quiser fazer parte aí da sala educacional. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Lembrando que ao assinar essa aula você tem acesso às análises de outros ativos na plataforma do Discord agora, tá? Last link mais Discord onde vocês podem se tornarem membros do Café com Trading. Tchau, tchau e bons trades amanhã, pessoal. Tchau, tchau.